Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma couve. Vou ensinar como fazer uma couve escaldada. É diferente do que das couves que a gente faz normalmente afogadas ali na vasilha, né? A gente vai preparar a seguinte. Aqui numa panelinha a gente põe um pouquinho de óleo, óleo misturado com azeite, né? Então aqui põe mais um pouquinho. Isso. E uma meia colherinha de manteiga. Não precisa ser muita manteiga. Pode tirar com essa vermelha mesmo. Assim. A gente vai pôr aqui a manteiga. E agora nós vamos colocar um bacon, né? Uns pedacinhos de bacon. Pra dar uma fritadinha aqui. Isso. Muito bom. E vamos deixar ele pegar, né? Soltar aqui, dar uma friturazinha aqui. Aí é que sai aquele cheiro delicioso, né? E a gente vai vendo de um jeito que ele não precisa ficar muito esturricado, não. Mas assim, tem que dar uma fritura boa. Certo? Aí, o que que a gente vai fazer? É muito simples. É a coisa mais fácil e rápida de fazer. Se você quiser ela mais gordurosa, tu, você pode pôr mais óleo, tá? Mais manteiga. Pela quantidade que tá aqui, olha, da couve. Foram mais ou menos aqui umas quatro, né? Na verdade, umas quatro folhas. Então, eu acho que não precisa muito. Porque, inclusive, ele solta, né? O bacon solta. Certo? Então, a gente vai coçando ele aqui um pouquinho. E depois a gente vai pôr, daqui a pouquinho, o temperinho nosso aqui. Que vai ser mais ou menos uma pontinha. Depois quem gostar mais de tempero, põe um pouquinho mais de sal. Acho que aqui já tá bom, né, mas aí vamos colocar, ó, esse temperinho. Foi só uma pitadinha mesmo, tá vendo, gente? Só pra dar aquela... Pra abaixar o pouco, pode abaixar bastante. Isso. Antes que ele estureça, pronto. Agora já pode desligar. E aí, que tá... Aí que é o pulo do garfo, como se diz, né? Devagarzinho, peraí. Eu vou... Eu vou com o garfo, olha. Isso. Vamos jogar, ó. Isso aí, gente. Tá vendo? Só assim, ó. Opa, eu tenho... Aqui é que tá mal meio. Coisa, a margarete vai misturando aqui pra nós. Ela fica praticamente crua, tá vendo? Olha. Se você ainda quiser aproveitar um pouquinho mais ali, pode até dar uma retornada na panela. Vamos até fazer isso, porque ficou um pouquinho na panela aqui, ó. A gente pode jogar lá, mas com ela desligada, né? Então, ela fica crocante, gente. Ela fica muito gostosa. Aí, nem espera muito. É só misturar de novo e retornar. Pronto. E aí, está uma couve bem... Do jeito que a gente vê em restaurante. Tá bom. Já pode tirar. Voltar com ela pra vasilha. A gente vê essas couves deliciosas que a gente come em restaurante, né? Que a gente vê. Gente, por que essa couve é diferente? É isso aí, ó. Ela é só escaldada assim. Com óleo e com bacon. E está prontinho. Se gostaram dessa dica, né? Deixem um comentário, uma curtidinha. Certo? Espero que gostem. Até mais. Beijos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.